Olá, bom dia. Hoje é o segundo dia da visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Índia. E o primeiro compromisso foi uma homenagem. A presidenta Dilma Rousseff recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Delhi. A presidenta recebeu o diploma das mãos do vice-presidente da Índia e reitor da Universidade de Delhi. Foi apresentada aos participantes pelo vice-reitor da Universidade. Em seu discurso, o vice-reitor fez uma retrospectiva da trajetória da presidenta Dilma Rousseff com destaque para o fato de ela ser a primeira mulher presidenta do Brasil. E, por sua vez, ao fazer o discurso, a presidenta Dilma Rousseff, entre outros temas, destacou os desafios do Brasil e da Índia em acabar com a pobreza, falou da importância da Índia como uma referência em tecnologia, reforçou a parceria entre os dois países no programa Ciência Sem Fronteira. Confira. Senhor Hamid Ansari, vice-presidente da República da Índia e reitor da Universidade de Delhi. Professor Dinesh Sim, vice-reitor da Universidade de Delhi. Professor Vivek Suneja, pró-reitor da Universidade de Delhi. Professor Umes Hai, diretor do Campo Sul da Universidade de Delhi. Professor Sudeste Pujari, diretor das Faculdades da Universidade de Delhi. Senhora Janky Catipalia, tesoureira da Universidade de Delhi. Senhora, senhor Radis Kumari Sina, secretário da Universidade de Delhi. Senhoras e senhores ministros de Estado que me acompanham nesta viagem. Antônio Patriota, das Relações Exteriores. Aluísio Mercadante, da Educação. Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Marco Antônio Raup, da Ciência, Tecnologia e Inovação. Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social. Gastão Vieira, do Turismo. Senhores governadores, Ricardo Coutinho, do Estado da Paraíba, e Marcelo Deda Chagas, do Estado de Sergipe. Senhoras e senhores integrantes do Conselho Executivo da Universidade de Delhi, que me conferiram este título. Senhoras e senhores membros do Corpo Acadêmico da Universidade de Delhi. Senhoras e senhores. Quero, inicialmente, manifestar minha gratidão à Universidade de Delhi, pelo título de doutor honoris causa que hoje me atribui. Entendo que essa honraria transcende minha pessoa. Vejo-a como uma homenagem ao meu país e ao meu povo. A despeito dos milhares de quilômetros que nos separam, são muitos os pontos de contato nas histórias da Índia e do Brasil. Aqui aportaram os navegadores portugueses em suas viagens marítimas no século XVI. Esses mesmos navegadores chegaram às nossas costas anos antes em busca das Índias. No século XX, além do fascínio que sobre nós exercia a cultura milenar deste país, acompanhamos com emoção o grande movimento de emancipação que os hindus levaram a cabo contra o julgo colonial e contra as desigualdades sociais. Não vamos jamais esquecer o exemplo do grande Mahatma Gandhi, que soube aliar seu pensamento de profunda visão humanista a uma ação firme na defesa da causa, da independência nacional, da justiça e da paz. Sua liderança serena e esclarecida é uma lição que a Índia deu ao mundo em um momento crucial de sua história. Como esquecer igualmente a figura de Nehru, o construtor da Índia moderna, responsável por sua coesão e pela projeção internacional que seu país ganhou em momentos difíceis pelos quais passou a humanidade. Países de industrialização tardia, tivemos e temos hoje desafios comuns. Levar adiante projetos nacionais de desenvolvimento capazes de lograr altas taxas de crescimento, mas, ao mesmo tempo, de eliminar a pobreza e, sobretudo, reduzir a desigualdade social em um marco de expansão e de aprofundamento da democracia. Os brasileiros, como de resto, todo o continente latino-americano, admiram a capacidade da Índia de combinar valores milenares com avanços notáveis em matéria de ciência, tecnologia e inovação, que se refletem na qualidade de suas instituições universitárias. Este caminho fez da Índia uma nação destinada a consolidar-se como um polo de progresso e a contribuir cada vez mais para a construção de uma sociedade internacional próspera e justa. Índia e Brasil compartilham o desafio de assegurar uma melhora expressiva de condições de vida a nossos concidadãos, particularmente aos que ainda vivem em situação de pobreza extrema. e temos ambos países avançados muito na direção da melhoria dessas condições de vida. Compartilhamos também o mesmo compromisso de construção de um sistema internacional mais democrático, enraizado no direito internacional e voltado para a construção da paz através da cooperação e do diálogo. Senhor reitor, senhoras e senhores, a despeito desses pontos em comum, é recente aproximação entre os governos, empresas, sociedades civis e intelectuais de nossos países. Em 2006, estabelecemos uma parceria estratégica ainda no governo do ex-presidente Lula, contemplando áreas como comércio bilateral, investimentos, defesa, ciência, tecnologia, cultura, energia e agricultura. De 2003 a 2011, multiplicou-se por nove o comércio entre Brasil e Índia. A presença crescente de investimentos indianos no Brasil em setores de grande relevância para a nossa economia, como o da tecnologia de informação, o farmacêutico, o químico, o petroquímico, o de engenharia e o de petróleo e gás. Hoje, nosso desafio é fazer com que essas afinidades se traduzam em realizações concretas e em maior proximidade e em novas conquistas para os nossos povos. Nossas democracias revelam a capacidade de encaminhar com ampla liberdade os problemas cuja solução são urgentes para nossos povos. Encontramos aqui o sentido pleno da feliz expressão de Amartya Sen, o desenvolvimento como liberdade. Sem perder de vista os problemas que ainda persistem no Brasil, conseguimos lograr grandes avanços nesses dez últimos anos em matéria de crescimento com a inclusão social, redução das desigualdades e abertura de oportunidades. 40 milhões de homens e mulheres no Brasil foram incorporados à produção. Os dados da Índia também são bastante significativos no sentido da melhoria das condições de vida das camadas mais pobres. O importante mercado de bens de consumo de massas que se constituiu nos últimos anos no Brasil propiciou a nossa força para contornar a crise internacional desencadeada a partir de 2008. No início do meu governo, lancei o programa Brasil Sem Miséria, que aprofunda políticas sociais, beneficiando agora 16 milhões de brasileiros que ainda sofrem graves privações. Estamos trabalhando para ampliar o acesso à habitação, saúde e educação de melhor qualidade. Senhor reitor, encontrando-me nesta respeitada universidade, não posso deixar de assinalar a ênfase que nosso governo atribui ao avanço em ciência, tecnologia e inovação. Sabemos o quanto essas áreas tornam-se condição indispensável do desenvolvimento. Nenhum país pode, hoje, aspirar a um efetivo desenvolvimento, se não for capaz de construir um sistema de inovação tecnológica que deve necessariamente envolver governos, empresas e instituições de ensino e pesquisa, como é o caso da universidade, que me dá a honra de conceder o prêmio Honoris Causa. Índia e Brasil têm dado mostras de que entenderam esse imperativo e têm alcançado resultados destacados. No Brasil, lançamos o programa Ciências Sem Fronteiras, pelo qual estamos enviando 100 mil estudantes e pesquisadores para a formação em centros de pesquisa de primeira linha. Para nosso governo, é motivo de especial satisfação que a Índia, país conhecido pela excelência de seus cientistas e de seus inovadores tecnológicos, também se associa a nós nessa empreitada. Agradeço a disposição manifestada por essa universidade de trabalhar conosco para receber estudantes e pesquisadores brasileiros. Esperamos, em breve, a chegada de professores e pesquisadores indianos em nosso país. Senhoras e senhores, tenho a certeza de que o Brasil e a Índia serão chamados cada vez mais a desempenhar um papel central no encaminhamento das principais questões da agenda internacional. O crescente peso de nossas economias reforça nossa credibilidade e acentua o potencial de nossa cooperação bilateral e inserção internacional. Temos nossa palavra a dizer no enfrentamento da grave crise econômica financeira que ainda provoca preocupação pelo impacto que tem sobre as perspectivas de crescimento global. Essa crise teve sua origem no mundo desenvolvido. Ela não será superada por meio de meras medidas de austeridade, consolidação fiscal ou desvalorização da força do trabalho. Muito menos por meio de políticas expansionistas, quem seja uma guerra cambial introduz no mundo novas e perversas formas de protecionismo. Brasil e Índia têm palavra a dar na agenda do desenvolvimento sustentável em todos os seus aspectos econômicos, sociais e ambientais. A conferência do Rio mais 20, bem como a conferência da biodiversidade, uma no Rio e outra em Derabade, reunirá os líderes mundiais em junho e outubro próximo e serão momentos marcantes para fazer frente a esses desafios. Brasil e Índia também têm contribuição de relevo a oferecer no fortalecimento da cooperação internacional no contexto da multipolaridade. Privilegiamos o diálogo, a diplomacia e rejeitamos ações unilaterais e as doutrinas que enfatizam o uso da força. Atuamos conjuntamente pela reforma das instituições de governança global, inclusive o Conselho de Segurança. A necessidade da presença permanente de Brasil e Índia nos organismos e fóruns que deliberam sobre a paz e a segurança global é hoje um consenso entre aqueles que prezam o multilateralismo. É difícil imaginar algum debate internacional, alguma instância de discussão em que a opinião da Índia e do Brasil não sejam valorizadas e mesmo demandadas. Nossa participação ativa nos grandes debates internacionais contribui para tornar a governança global mais democrática, legítima e eficaz. Senhor reitor, senhoras e senhores, professores e professoras da Universidade de Nova Adélia, Eu estou aqui em Nova Adélia para uma visita de Estado à Índia que se realiza no mesmo momento em que se reunirá a cúpula dos BRICS. Na reunião dos BRICS, teremos a oportunidade de discutir questões centradas no tema de uma parceria para a estabilidade, a segurança e o crescimento, tema no qual se evidencia o entrecruzamento das diferentes agendas setoriais do debate internacional. Em seguida, terei a honra de encontrar-me com a presidenta Pratib Rapatil e com o primeiro-ministro Mamohan Singh, para passar em revista a nossa vasta agenda bilateral e aprofundar nosso diálogo sobre as principais questões econômicas e políticas. Estou segura que esses encontros darão mais densidade à relação e a todas as ações que ligam nossos países. Quero concluir recordando as palavras do grande poeta Tagore, autor que tão bem reflete o alcance universal da cultura indiana. deixe meu país despertar num paraíso de liberdade, onde a mente é destemida e a cabeça se mantém erguida, onde o conhecimento é livre, onde o mundo não foi fragmentado por paredes estreitas, onde as palavras emanam das profundezas da verdade. É nesse espírito que Índia e Brasil despertam para sua nova missão. Renovo meu agradecimento a esta grande universidade e minha esperança de que os próximos anos reservem para nossos países um futuro de desenvolvimento, paz e liberdade. Muito obrigada. Você acompanhou o discurso da presidenta Dilma Rousseff ao receber pela Universidade de Delhi o título de doutor honoris causa. Esse foi o primeiro compromisso da presidenta Dilma Rousseff nesta quarta-feira na Índia. Logo depois, ela se encontrou com o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, e ainda participa hoje de uma apresentação de música e danças típicas no Palácio Presidencial e de um jantar oficial em homenagem aos chefes de Estado do Brasil, Rússia, China e África do Sul. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Índia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.